Esse é o corotinho dos fluxo, tá? Respeita a vida! Ela vai dar pra tropa toda, essa novinha é muito louca Hoje ela novinha quer crime, hoje ela quer marca segunda Mas novinha sentando pra tropa, hoje ela quer o sapatinho Cá boceta ela não bate, cá boceta ela faz cari Cá boceta ela não bate, cá boceta ela faz cari Cá boceta ela não bate, cá boceta ela faz cari Tanta novinha aqui na favela, na base dos cria nós vamos transar Vou te pegar, te colocar de quatro na tua buceta Eu vou perentrar Vou te pegar, te colocar de quatro na tua buceta Tanta novinha sentando pra tropa, hoje ela quer o sapatinho Cá boceta ela não bate, cá boceta ela faz cari Cá boceta ela não bate, cá boceta ela faz cari Cá boceta ela não bate, cá boceta ela faz cari Cá boceta ela não bate, cá boceta ela faz cari